Segunda de manhã Eu só acho que sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Cê ia ser a dona do hit do ano Sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Cê ia ser a dona do hit do ano Segunda de manhã, nada diferente Espetador do mal acordando a gente Você não tem que levantar agora Quantos beijos vou ter que pagar Pra comprar sua folga do trabalho Será que eu vou ter que inventar um calendário Todo dia com você é feriado Só não quero parecer exagerado Só acho que sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Cê ia ser a dona do hit do ano Sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Cê ia ser a dona do hit do ano Só acho que sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Cê ia ser a dona do hit do ano Pensa no Brasil, tô te escutando Cê ia ser a dona do hit do ano